É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim. Deus fala ao seu povo. Meditação do Evangelho do dia. Amados irmãos e amadas irmãs, aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou seus pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então, Jesus lhe perguntou, não foram dez os curados? E os outros nove, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Queridos amigos e amigas, A gravidade da doença engrandece o gesto do terapeuta Jesus E salienta a falta de gratidão da maioria dos agraciados. Considerada contagiosa, a lepra mantinha seus portadores afastados do convívio humano. Ora, os dez leprosos mantêm-se à distância e pedem a compaixão de Jesus, que exige deles um ato de fé. Sem ainda serem curados, que se apresentem aos sacerdotes. Estes comprovarão a veracidade da cura. No caminho os dez se vêem purificados da doença, mas apenas um retorna glorificando a Deus. E o fazem alta voz, a fim de que todos participem da sua alegria e se conscientizem do poder de Deus. Era um samaritano. Prostra-se, confirmando sua fé em Jesus. E os outros nove? Deixam de ouvir dos lábios do mestre o coroamento da cura. Levanta-se e vá, sua fé o salvou. Senhor Jesus Cristo, que sempre nos assistis com amor, com misericórdia e com compaixão, dando-nos sempre as graças e as bênçãos de que mais precisamos. Amém. É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra é assim Deus fala ao seu povo Meditação do Evangelho do Dia anomalista do Evangelho do dia Música